A preparação do Brasil para alcançar a meta de reduzir em 43% a emissão de gases de efeito estufa foi discutido hoje no encontro entre empresários e o governo. O Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável entregou ao governo três propostas na área de geração de energias renováveis e de consumo eficiente de energia. São propostas concretas que o fio condutor é a sustentabilidade. A preocupação aqui é que a gente possa construir esse ambiente de detalhamento de propostas, de opções, estreitando o diálogo entre o setor privado e o setor governamental, enxergando as oportunidades e que o Brasil pode antecipar, inclusive, nessa preparação até 2020, para quando chegar em 2020 o Brasil tenha todos os arranjos necessários para o cumprimento da sua INDC, com o engajamento de toda a sociedade brasileira. O ministro da Fazenda, Joaquim Levi, afirmou que o desenvolvimento de tecnologias para a utilização de energias renováveis pode ser um caminho para o crescimento econômico. Disse também que a capacidade de financiamento do governo depende do orçamento. Eventualmente, se houver economia de melhoras do serviço em algumas transferências, você tem mais recursos para investimentos. Além disso, no equilíbrio macroeconômico, você facilita as condições gerais de financiamento da economia. Então, eu acho que você aí dá uma excelente luz da importância da gente acelerar e chegar ao orçamento 2016 robusto, que dê a tranquilidade necessária para os negócios no Brasil voltarem a crescer, porque a gente precisa de crescimento e crescimento já.